Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal Invictus, Bernardo Soares aqui e chegou gente, já chegou decidindo, chegou o nosso David Beckham MC Gersen versão Prime E sim galera, é uma carta espetacular, e além dele, trouxe mais um reforço, se vocês estão vendo minha grana ali em cima, ela foi pro ralo, mas já já a gente já vai explicar isso pra vocês, para vocês ficarem antenados de como está o nosso time, além disso, vamos dar mais um geral no nosso time hoje Outros recados importantes aí gente, o primeiro é que ontem eu soltei aí um episódio, ontem não né, no sábado eu soltei aí um episódio falando aí do, é, da última chance né, que os players tem aí De fazer aquelas coisas ali marotas com a seleção da semana, e é um vídeo muito interessante, porque eu consegui finalmente tirar uma carta mestre no Open Pack E foi o Cristiano Ronaldo, como todo mundo já sabe Outros dois recados aí, é, me siga no Twitter que eu trago informações sempre complementares aos vídeos E também, não saia dos vídeos sem olhar o timer galera, esse timer é a coisa mais importante aí do vídeo gente, nele eu coloco todos os subtítulos, às vezes o vídeo inteiro por completo não te interessa, mas pode ser que algum assunto em específico te interesse Então galera, dados os recados, eu vou mandar os salves, quem quiser ir no timer e já pular para a próxima parte do vídeo, fique à vontade Antes de qualquer coisa galera, já peço a vocês que dêem aquela força para os nossos parceiros aí do canal São comunidades e também outros canais de YouTube, também voltados com o conteúdo aí de FIFA Mobile É só você ir na descrição desse vídeo, que todos os links estão sinalizados aí Agora vamos para os salves aqui dos inscritos No salve dos inscritos galera, eu já mando um salve aí para o canal Footdrive Um salve para o Lucas Cardoso Um salve para o Gameplay JK Um salve para o C4S Patrão FF Sempre participando aqui com a gente Um salve para o Lucas Moraes Um salve para o Diogo Alves, diretamente de Portugal, participando com a gente aqui E um salve para todos os amigos aí de Portugal Um salve para o Miguel Braga Alves Gabriel Um salve aí para o Ruizinho Dark Um salve para o Enzo Gegê Insano Um salve para o Marquinhos Wagner Um salve aí para o Arthur e Davi Um salve para o JH FIFA Mobile, que é um canal aí de FIFA também Vou tentar deixar o link aí dele no primeiro comentário fixado Um salve aí para o Mestre do FIFA Um salve também para o meu camarada Joaquim Costa, também de Portugal E um salve para o Godzilla, que também está participando aqui em praticamente todos os vídeos Na última quinta-feira a gente atualizou aqui as missões do David Beckham E é o que faltava para eu chegar à versão G100 E nada mais nada menos que fui concluir todas essas atividades Foi bem tranquilo e eu já tinha a grana guardada Então foi muito fácil upar ele para 100 Aí, igual vocês estão vendo na tela E depois ir jogar as partidas que faltavam da campanha Faltavam pelo menos duas partidas, que era contra o Bayern de Munique E a partida contra o Girona, se não me engano Que é até aquela partida muito difícil Que tem que fazer vários dribles Quem quiser, gente, deixa aqui nos comentários Eu gravei essa partida Se vocês quiserem, eu posso publicar essa partida como um vídeo Para ajudar quem ainda não conseguiu passar Porque está com dificuldades de completar os dribles e fazer os gols Eu posso dar algumas dicas Deixa aí nos comentários desse vídeo Que se vocês quiserem, eu publico para vocês Enfim, galera Feito isso, desbloqueou a campanha 4 E logo em seguida, eu já casei meu David Beckham Lá no desafio de montagem de elenco E ele veio para a versão Gersen Prime, galera Agora vamos falar dos stats dessa carta Que provavelmente vai ter um vídeo exclusivo dele E também vai ter um vídeo comparativo com a outra posição Que é a de MD Se na posição final, galera Quem leva a melhor? O David Beckham na versão Prime Na posição de meio campo, gente Ele tem o impulso de motorzinho Que particularmente, gente Sempre foi o impulso que eu mais curti Para a posição de MC Eu sou um pouco suspeito para falar dessa posição de MC Do David Beckham Que a princípio, como é a originária dele Eu acho que ele vai render mais Apesar disso, eu dei a minha opinião Sobre a posição de meia direita Está nesse vídeo que vocês estão vendo a thumb na tela E eu vou tentar deixar passando nos cards aí para vocês Na posição aí de MC, gente Ele com o boost de 8 Na posição aí que ele está, gente Ele ganha 117 Ele fica, na verdade, né Com 117 de pique 127 de força de chute 138 de passes curtos 138 de lançamento 124 de dribles E ele tem stats muito interessantes Até para defesa, gente Se você for analisar aí, ó Ele não tem nenhuma stat defensiva, galera Menor que 90 Então, por mais que ele tenha aí Função tática de praticamente atacar, gente Ele também tem função contrabalanceada para defesa Agora no time, gente Como vocês já haviam É, já estavam sabendo aí, né Eu queria contratar o Timo Werner Que está lá naquele desafio de montagem de elenco Que a gente fez e não conseguiu tirar ele A gente tirou outras cartinhas E elas estão todas guardadas no nosso inventário Eu fui ao mercado, galera Vendi o Max Min E coloquei aí o nosso Timo Werner aí na posição de ponta esquerda O que eu achei dessa troca, gente O meu time, ele perdeu um pouco em velocidade na ponta esquerda Mas a carta acabou ficando na posição certa, gente Teve alguns players que me perguntaram aí Por que eu não colocava o Bailey no time Se você é novo aqui nessa série e não está acompanhando Essa série aqui é o time todo voltado para o campeonato da Premier League, gente A liga inglesa Então, por mais que tenha o Rooney ali que é da segunda divisão Ele está apenas esquentando na posição E o Timo Werner chega como um sonho antigo, gente Até porque ele vai ajudar a gente aí também A jogar a campanha final do Gullit Que daqui a um tempo está vindo aí pra gente Vamos olhar os status agora do Timo Werner, galera O Timo Werner aí na posição de ponta esquerda Tem quatro pontos de perna ruim Impulso de ataque Que foi uma das coisas que me fez trazer ele pro time Até porque eu tenho o William na posição aí Inversa a dele E também tem o impulso de ataque E isso é muito bom Depois que lançou, galera Aquela notícia, né? Que a gente vai ter 25 impulsos Eu já aconselho a vocês a ir a thumb que vocês estão vendo na tela desse vídeo aí Onde eu falei do impulso 25 Eu aconselho vocês a dar uma enxugada na quantidade de impulsos que vocês têm no time de vocês E como essa aqui é uma conta secundária Uma conta sem trade, gente Nada mais justo do que eu evitar de gastar dinheiro Logo, galera Voltando ao assunto aqui do Timo Werner Aí a gente vê as stats dele Não são stats invejáveis São até stats ali Que eram lá pro início do game Que eram boas Agora já estão ficando ali intermediárias Mas é uma carta que pelo menos vai dar uma ajudada na gente em vários aspectos Com esse impulso de ataque upado ao 9 Ele ganha 114 de posicionamento Tem 109 de pick e 108 de aceleração O que pra um ponta é até bem baixo Tendo em vista os pontas que a gente tem aí no jogo Tem chute de longe 102 Curva 95 Controle de bola 111 E é isso, galera É uma cartinha bem normal aí Não é nada demais Mas também vai ser uma cartinha de passagem, né? Que pra frente aí vai estar lançando aí Algum outro ponta esquerda, gente Agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa que eu fiz O que eu fiz, galera? Eu simplesmente botei o Max Min Ou Max Man, que eu não sei pronunciar o nome Quem souber, deixe nos comentários Pra vender Por quê, gente? Porque por mais que eu tenha aquela política, né? De sempre segurar as cartinhas E esperar passar o evento pra poder vender Esse dinheiro ia fazer falta pra gente Então, praticamente, a gente ficou no zero a zero Quando a gente foi lá e contratou no mercado Que eu creio que foi por cerca de quase 5 milhões ali E agora botando pra vender E lucrando 4 milhões e 200 mil moedas Pra quem não sabe, gente Eu tenho um desejo até o fim do evento EFA Champions League Que é colocar o Bernardo Silva nessa conta Eu não sei como ainda Se é via mercado Se é aí usando as joias que a gente tem Pra poder pegar alguma coisa melhor Ou coisa do tipo Mas uma coisa que se for por mercado Vai ajudar a gente É o nosso Dibala, gente Quem lembra do Dibala que eu tirei Lá no evento Tote? Eu consegui um bom negócio nele aí E eu vendi também nessa leva de cartas Agora a gente vai recolher esse valor E vai ali pro nosso time Dar mais um geral nele Eu tô aqui, gente Agora na aba de benefícios Pra poder dar um geral a mais no meu time, tá? Eu vou tentar focar no Gerbono, gente Até eu perceber Que o meu entrosamento tá atrapalhando Mas até então Ele tá bem tranquilo pra jogar Tanto o X1 Quanto o duelo de ataque Agora eu vou pegar também, gente E vou no meu time titular Com o Gerja 112 E upar alguns impulsos aqui Principalmente tendo em vista, gente Que a gente já enxugou Impulsos É, bastante impulso aqui no nosso time, né? O Willian e o Werner usam o mesmo impulso O Becker e o Jorginho usam o mesmo impulso E também o Van Dijk e o Blanc Também usam o mesmo impulso Eu vou agora dar aqui Um impulso aqui De ataque, galera Que vai beneficiar, você vê ali Tanto o Willian quanto o Werner Vou gastar 300 mil moedas Olha que bacana Todos os dois foram pro impulso 10 Agora também eu vou fazer a mesma coisa No meio campo ali Onde eu vou dar um impulso ali No David Beckham de motorzinho Vai estourar ali um pouco no Jorginho Mas como ele é volante, galera Numa posição um pouco errada Pode ser que ele fique um pouco abaixo ainda Vou tentar dar mais um aqui agora, ó E foi, bacana Agora eu vou lá na defesa fazer a mesma coisa Vamos lá na defesa Impulso de capitão, ó Fui lá E subiu, galera Vamos ver se a gente ganhou algum geral com isso Possivelmente a gente tenha ido Pro G113 Se não foi, vai ficar bem perto Chegamos no G113, galera Então ganhamos mais dois gerais Com esses impulsos aí Agora vamos lá testar Como ficou o nosso time, galera Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até amanhã. E aí